Olha que lindo, põe essa pra pegar a melhor luz. Pera de mexer, mano. Você botou pouca água. O suficiente pra ele levantar. Tem que comprar mais uma xícara? Tem. É um cabrinho. É um bicho, né? Tem um pouco de limpeza. Tem que botar mais água, senão fica forte com isso. Deixa eu pegar uma. Olha que lindo! Olha! Como é que ele tem que pegar a água? É... Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo!